A gente sempre mostra aqui no bloco social famosos que infelizmente partiram, mas hoje a gente vai fazer a primeira parte de um vídeo diferente, famosos que estavam no ar e partiram durante as gravações de novelas, séries, na Globo, no SBT, na Tupi, na Record e em outras emissoras. Quer saber mais? Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social começando. Oi gente, vamos começar essa homenagem a grandes nomes da TV brasileira por Alexandre Limpiani. Ele que fez grandes novelas na Globo, na Manchete, faleceu em 1997, aos 32 anos, enquanto gravava Chica da Silva, novela da Record com Thaís Araújo. Ele se envolveu em um acidente de automóvel. Ele dava vida a um padre, mas infelizmente faleceu e não chegou a terminar essa novela. Seu primeiro sucesso foi Sassaricando, em 85, na Globo. Hamilton Fernandes era um ator que fazia sucesso no Brasil na década de 1960. E foi em 1968 que ele faleceu durante as gravações de Sangue de Areia. Ele se envolveu em um acidente de automóvel. Seu personagem ficou lá, a Globo, esperando que ele se recuperasse. Mas após 69 dias internado, infelizmente, seu personagem não retornou após o seu falecimento. Infelizmente, essa não foi a única perda da Globo em acidentes de automóvel. Amando Bogos fez Sex Appeal em 1993 na Globo. E infelizmente, essa foi sua última participação na TV brasileira. O ator que fez Tieta, Roxanteiro, Renascer, foram muitas novelas, muitas histórias e, com certeza, até hoje, muitos fãs. Mas, enquanto gravava Sex Appeal, ele tratava essa leucemia. E o ator veio a falecer um mês após encerrar as gravações desse grande sucesso. Também teve Celso Marques. Aos 26 anos, ele já despontava na Globo em 1968 e era um dos atores da novela A Gata Divison. Bom, ele já fazia muito sucesso quando, infelizmente, faleceu jovem, vítima de um acidente de automóvel. Foi uma verdadeira comoção, já que a Globo perdia, nesse ano, o segundo ator de uma novela que também estava fazendo muito sucesso. Foram anos bem difíceis para o Plim Plim, esse início. Em 1991, mais uma perda para a Globo. Chiquinho Brandão tinha sido sucesso na novela Top Model, em 1990, e foi escalado para gravar O Sorriso do Lagarto, sucesso de 1991. Mas, infelizmente, só nesse vídeo, é o terceiro ator que morre vítima de acidente de carro. Ele tinha 39 anos e era considerado um dos melhores atores dessa geração que se iniciava na Globo. Muita gente acreditava que ele seria um grande sucesso, mas, infelizmente, não foi. Daniela Pérez é uma das atrizes mais lembradas da história da TV brasileira. Em 1991, a filha da autora Glória Pérez gravava de corpo e alma, e seu par romântico na história era o Guilherme de Pádua, hoje pastor evangélico. Infelizmente, ela foi assassinada aos 22 anos de idade, em 28 de dezembro de 1992. Pois é, muita gente lembra com tristeza, infelizmente, dessa perda para a TV brasileira. Dina Sfat era uma das mais brilhantes atrizes da história da TV na década de 1980 e também 70. Ela foi casada com o ator Paulo José e mãe da atriz Belkutner. Bebê a Bordo foi a última novela da atriz em 1989. Ela faleceu vítima de um câncer um mês após ter concluído essa história aos 50 anos de idade. E, até hoje, muita gente lembra da Dina com muita saudade. Domingos Montanier foi um dos atores de Velho Chico, de 2016, que, infelizmente, morreram enquanto gravavam essa história. Teve mais dois e você vai conferir nas outras partes desse vídeo. O ator tinha 54 anos quando fazia um mergulho no Rio São Francisco, no intervalo de uma das gravações. E, infelizmente, acabou falecendo afogado no Rio. E muita gente lembra com muita tristeza, com muita saudade desse grande ator. Klaus Rocha era uma das mocinhas da TV brasileira em 1971. Ela era protagonista da novela Hospital da TV Tupi. E, infelizmente, aos 40 anos de idade, uma das maiores atrizes, maiores estrelas daquela época, faltando cinco capítulos para encerrar a história, infelizmente, ela teve uma parada cardíaca e faleceu. Até hoje, muita gente que conheceu um pouco daquela época diz que ela foi uma das grandes estrelas da TV brasileira. Janete Clare é talvez um nome que você não conheça por um personagem. Mas Janete foi uma das maiores escritoras de novela, não só do Brasil, como do mundo. Casada com Dias Gomes, ela faleceu após ter escrito 60 capítulos do sucesso de 1983, a novela Eu Prometo. Bom, infelizmente, ela partiu vítima de câncer e a Globo decidiu que Glória Pérez, sua sucessora, digamos assim, é quem deveria terminar essa história. Jardel Filho foi um galã na década de 1960, 70, 80, e o ator que fazia um dos protagonistas da novela Sol de Verão, ao lado de Irene Havache, infelizmente faleceu quase no finalzinho dessa história. Faltava apenas 17 capítulos para Sol de Verão chegar ao fim e, infelizmente, ele sofreu um ataque cardíaco. Foi uma verdadeira comoção na Globo e o autor, Manuel Carlos, não conseguiu encerrar essa história. Vamos continuar falando de galã, dessa vez outro galã na década de 1980, Lauro Corona. Fez muitas novelas da Globo e Vida Nova, infelizmente, foi sua última novela em 1989. Ele teve que abandonar essa história para tratar a AIDS. Infelizmente, o ator, que até hoje é lembrado, faleceu somente um mês após o término dessa novela. Ele foi homenageado no ar e, até hoje, muita gente lembra com saudade. Luiz Carlos Tourinho era um ator, humorista, super engraçado, fez side-baixo e fez muitas novelas. Entre elas, Desejo Proibido, sucesso de 2008. Mas, durante as gravações dessa novela, um dia chegou a notícia na Globo. Aos 43 anos, o ator havia falecido vítima de um aneurisma cerebral. Até hoje, muita gente não consegue acreditar que esse jovem ator, infelizmente, partiu. Tem mais. Tem Lutero Luiz, o ator que fez muita graça em O Salvador da Pátria, sucesso de 1987 na Globo. Faleceu durante as gravações de O Sexo dos Anjos, novela de 1990. Bom, seu personagem, o jardineiro Bastião, não foi substituído. A Globo preferiu acreditar que era melhor continuar como se fosse uma homenagem. Alguém que foi simplesmente descansar. Mas, para encerrar essa primeira parte, eu trouxe uma grande atriz querida por todo mundo. Miriam Pires, bom, ela fez muita novela, fez tieta, fez renascer, fez quantas histórias super, hiper engraçadas. Mas, faleceu em 2004, durante as gravações de Senhora do Destino, um grande sucesso da TV. Ela era a cozinheira Clementina e muita gente lembra dela. Bom, ela acabou sendo homenageada, teve um livro de receitas, as receitas da Clementina. Era uma forma da Globo homenagear essa grande atriz. Mas, se você quer conferir a segunda parte, curte já esse vídeo, aperta no sininho, se inscreve no canal. Bloco Social, sempre homenageando os grandes nomes da TV brasileira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.